Tuxon, sistema de conforto de fábrica, controle original já não funciona mais, totalmente danificado. Nesse caso aí, o cliente optou por, ao invés de gravar um controle novo, fazer uma chave canivete. Chave canivete completa, com emblema, lâmina, habilitada no sistema de conforto original. Canivete completo, bom aí para quem tem apenas uma chave e um controle que esteja funcionando e pode deixar os meus como reserva. Esse canivete aqui é sensacional, bonito a qualidade dele, semi-igual. E é isso aí, gostou? Entre em contato, faça um para você também. Valeu!